E agora vamos falar de competições no Bahia Mutu. Sabe por quê? A Stock Car lança o calendário 2018 e nas suas 12 etapas. Nós vamos conferir tudo de perto e olha, a Bahia ainda está de fora. Mais importante categoria do automobilismo nacional, a Stock Car lança o seu calendário com as 12 etapas de 2018. Marcada por inovações no último ano, esta temporada inicia com uma novidade em relação a 2017, o retorno da corrida de duplas. A quarta edição da prova abrirá o campeonato no dia 10 de março, um sábado, em Interlagos. Será a estreia de Felipe Massa com o carro da Stock Car, como parceiro de Cacabueno. O final de semana em São Paulo marcará também a primeira corrida de Nelsinho Piquet, como titular da categoria, pela equipe Full Time Sports. Em seguida, a Stock Car segue para Curitiba ou outra praça alternativa. Essa cidade receberá a primeira das nove rodadas duplas do ano. O Autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Londrina, no Paraná e Santa Cruz do Sul completam a primeira fase da temporada antes da parada para a Copa do Mundo. A Stock Car retoma suas atividades no início de agosto para a sexta etapa, a Corrida do Milhão. Quatro cidades disputam o direito de receber a prova milionária. O calendário segue com duas praças em aberto, que serão anunciadas até o início da temporada de 2018. Existe a possibilidade de novidades em relação a 2017. A oitava e a nona etapas serão disputadas em setembro, respectivamente, em Cascavel e no Autódromo Velotitário, em Murgiguaçu. A décima rodada acontecerá em Tarumã, no município de Viamão, em outubro. A grande final será no dia 9 de dezembro em Interlagos, em uma prova com pontuação dobrada.